Começando agora neste momento pessoal, eu e meu mascote, a Blue, é o mesmo, o modo carreira do Horizon Chase Turbo Ayrton Senna. Então vamos nessa, deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora para o jogo. Começamos então, The Bull, primeira corrida, capítulo 1, corrida 1. Você está na primeira etapa do campeonato, o motor bem vazado pode prejudicar seu desempenho. Pegue todas as moedas, pegue combustível na volta 2, use 4 minutos durante a corrida. Vamos nessa, GP do Brasil Ayrton Senna. Aqui está o agarro do Senna, a Tolema, vamos pegar para nós aqui, pneu, que é controle, velocidade ou combustível. Vou pegar combustível. Começando então a corrida pessoal, GP do Brasil Ayrton Senna. Olha a reta, olha a reta, já bateu o Senna. Tem um desafio aqui que tem que pegar todas as moedas, é bem difícil. Tem umas moedinhas. Deixa eu ver cadê elas. Olha o Senna, cara, passou bonito. Aqui as moedas. Então vamos lá, vamos lá, e o Senna, e o Senna. Tomou uma paulada. Uma traseira ali. Quebrou a aeroforte traseira. Tem que pegar aqui as moedas agora, aqui, aqui. Acertei. Por enquanto estou pegando, peguei todas. Vai o Senna. Aqui, pá, faltou uma. Peguei um nitro, combustível, moedas, vamos lá. Eu já tinha corrido uma vez antes, é bem difícil esse esquema de pegar todas as moedas. Mais uma que faltou. Senna detonando na reta. Tá muito legal esse modo, por certo, é. Vamos ver agora onde vai ter a próxima. Vai ficar de olho lá na frente. Cadê as moedinhas? Acho que é aqui desse lado que elas vão aparecer. Atenção, cadê? Vou pegar todas as moedas, a outra, a outra tarefa. Ah, peguei. Ó, consegui. Pegue todas as moedas. É usar quatro nitros. Usar então. Poxa. Acho que vai dar isso aqui para fazer um nitro. Estão em terceiro lugar. Tem mais uma tarefa. Eu esqueci de qual é a tarefa, rapaz. Qual é a tarefa? Não sei qual é. Esqueci totalmente. Vamos lá. Concentração. Vai com Senna. Olha a McLaren. Ah, a McLaren usou um nitro. Vai por dentro o Senna pegando a segunda colocação. Mais uma. A outra McLaren ali. Quase, Ayrton Senna chegando em segundo lugar. Porra, ó. Foi bem, cara. Vamos ver aqui. O que eu consegui fazer. Deixa eu ver agora aqui o que eu consegui. Ó, peguei todas as moedas. Pegue combustível na volta dois. Peguei e use quatro nitros. Show. Agora, GP do modo carreira do Senna. Termine em terceiro ou melhor. Pegue um nitro. Use quatro nitros durante a corrida. Vamos nessa. Vou pegar esse negócio aqui do combustível que ele está rendendo bastante. Vamos lá, então. Atenção. Termine em terceiro ou melhor. Pegue um nitro. Use quatro nitros. Isso aqui é mais fácil. Vamos lá, Senna. Vamos lá, Senna. Esse aqui é um retão, hein? Poxa! Retão, uma curvona. Ah, que legal esse circuito. Muito legal. Peguei as moedinhas. Vamos para fora. Agora vai ter uma curva para a direita aqui. Curva fechada. Uma curva para a esquerda e a outra para a direita. E agora o retão. Ah, patinho. Super reta, ó. Olha o tamanho dessa reta. Olha que top. Muito top, olha só. Delícia. Tá, com a moedinha. Senna em terceiro. Já estou dentro ali da expectativa. Vamos continuando agora aqui. Posso perder tempo nessas turmas. Pego o nitro. Peguei o nitro. E tá, com a moedinha lá na esquerda. Última volta. Terceiro lugar. Olha que loucura, ó. Pista limpa. A Ferrari. Não, a McLaren. Segundo lugar. Ah, não vi ali, rapaz. Perdi, perdi. Distraí, arrebentei ali na curva. Retão. Combustível, né? Precisava. Aqui as moedinhas. Ah, lado esquerdo. Terceiro lugar. Vamos ver se eu consegui fazer todas as missões. Atenção. Ué. Ah, consegui todas as façanhas, ó. Show de bola. Vamos pra próxima. Alemanha. Termina em terceiro. Pegue todas as moedas. Pegue combustível na volta dois. Vamos usando a mesma tática aqui, ó. Que é a tática de economia de combustível. Essa tática tá dando certo. Bélgica. Olha lá. Muito bem. Senna. Roda com roda. Vou pegar agora todas as moedas. Ah, olha aqui, ó. Onde tem as moedas desse lado agora aqui? Aqui no meio. Então é meio. Direita. Mas faltou uma. É um circuito parecido, né, pessoal? Um circuito original. Aqui, ó. Redinha. Um S. Agora, embalou a cena. Embalou, embalou. Começa aqui uma curva longa. Ah, as moedas aqui na esquerda. Só uma pedra no meu caminho. Ambustível. O nitro tá lá do outro lado. A La Rouge. Essa parte é legal. Dá pra ver até no retrovisor se tem carro. Show de bola aí com o cena. Brasil. Ah, perdi a moedinha ali. Talvez eu não vou assim pra fazer. Eu sei que agora tem que ir mais pra esquerda. Ah, perdi a moedinha ali. Ah, tá bloqueando a esquerda. Não tem que ir por dentro. Leve um toquezinho de roda. Vamos nessa. Peguei? Peguei. Peguei. Eu mantenho a esquerda aqui. Ferrari me fechou. Terceira volta. Vai no vácuo. E chegar em terceiro. A cada vitória é uma emoção. Era na direita a moedinha. Não vou conseguir fazer. Vou pegar o zonito. Últimos momentos. Atenção. Dessa corrida aqui da Bélgica. O combustível e o nitro. Chegamos em terceiro lugar. Conseguimos pelo menos fazer o básico aqui. Vamos ver agora como é que é. O que que faltou. Pegar todas as moedas. Pessoal, refiz a corrida. Consegui pegar todas as moedas. Fazer as façanhas do Senna. Agora termine em segunda. Melhor. Pegue o nitro. Use três mitos na volta três. Agora é com chuva. Vamos agora com chuva. Vou pegar um pouquinho mais de controle então do carro. Vamos nessa. Ayrton Senna. Olha que coisa linda. Liviera Francesa. Ah, essa aí meio... Derrapando-lhe. Olha que legal isso. Esse autódromo. Parece túnel. Parece Mônaco. Ainda bem que eu botei controle aí. Direita e meio. Tem que chegar em segundo. Agora que eu não lembrei. O redinho é meio. Olha o Ferrari. O Ferrari meteu o turbo ali. Se mandou. O que eu botei o turbo aqui no túnel. TÚNEL! Pô, falando em túnel, nada a ver aquela... Aquela... Lá no túnel de Mônaco é aquela... Ah, tinha no meio. Aquela curvinha ali no final daquele túnel. Não, 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 não... O que... Vamos deixar agora... Terceiro lugar. Eu tô uns Senna, as façanhas de Senna. Não, 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 é uma saca, tá bonito. Vamos ver agora aqui, não posso deixar passar as moedinhas senão eu vou lutar e repetir de novo comigo. Ai, passou, não acredito. Dei o pitot na última volta. Segundo lugar, se não me engano agora veio uma moeda no meio, perdi a moeda. Direito, direita, meio e meio. Ó, me fechando. Termino esse segundo, consegui. Vamos ver o que eu consegui, o que faltou. Acho que faltou só pegar. Rain Master. Pô, que top. Vou botar uma foto isso aqui. Que legal. Não consegui bater foto. Show. Ó, Riviera Francesa. No circuito mais fanoso da temporada, ninguém esperava que Senna chegasse perto do pódio. Mas, até mesmo, o talento fez a série. Quando somente o que fizeram, Senna chamara a extensão do mundo. Temporal assolava o piloto e foi em palco para um grande espetáculo. Grande espetáculo. Talvez, com um carro além dos oponentes, você não ultrapassou um a um finalizando em segundo lugar. Por esse outro incrível momento ganhou o apelido de Rei da Chuva. Então, o que que faltou aqui? Faltou pego. Pegue um nitro e usar três nitros na volta três. Ah, vou fazer de novo. Ó, pessoal. Consegui todas as façanhas do Senna. Tá? Rei da Chuva. Consegui. Cheguei até em primeiro aqui em Mônaco. Agora vamos para o Canadá. Pegue todas as moedas. Use quatro nitros durante a corrida. Faça uma largada perfeita. Poxa vida. Essa largada perfeita aqui. Tem que sair no time certo. Vamos ver então. Canadá. Acho que eu consegui. Pegue todas as moedas aqui. Vamos ver então. Pegue todas as moedas. Opa. Aqui. A moeda dos dois lados. Pista longa, hein? Pista longa. Pista longa. Pista longa. Pista longa. No. Pista longa. Que caramba. Olha o retom. Dei as moedinhas, moedinhas. vai aparecer é a tona é mano as moedas estão chegando a hora das moedinhas cadê cadê que show quarto lugar cena ó combustível bati aqui na lox ó 2 e 4 minutos durante a corrida conseguiu só falta agora pegar a ultima moedinha ali aí com o cena muito bem a cena realmente ele é uma estrela diferenciada última volta terceira colocada cadê o 2 litros ali fechou acho que agora não tem nada tinha mais um ainda primeiro segundo colocado quase que eu pego aquele litro ali ah cena não faz isso cena terceiro colocado tá bem eu acho que o cena tá bem no campeonato hein equipe thunder vamos dar uma olhada agora aqui consegui todas todas as façanhas agora aqui é gp dos estados unidos não pega combustível na volta 2 pegue nitro na volta 2 pegue nitro na volta 2 ou 3 não use nitro na volta 1 então vamos lá simbora gp dos estados unidos vamos lá é a tolema pagada perfeita que bonita essa pista pô pô passei ali que sorte uau que linda essa pista olha olha a lotos passa agora ó combustível primeiro sétimo não use nitro na volta 1 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 tá perfeito Gellt não sei se não posso retirar não me lembro qual é o próximo agora 3 não pegue! ah! não pegue combustível na volta 2 agora aqui ó Vou não pegar combustível. Boa. Talvez a gente busque esses caras, hein? Tem três nitros. Sai pra lá, rapaz. Sai pra lá. Galera, vai loucura. A cena passa com o pé embaixo. Tem mais um nitrinho ainda. Chegando, ó. Chegando nas maquinárias. Agora é hora. Szinho. Vambora. Tchau, Pratinha. Não deu pra chegar no Prost. Categoria aí, Ponsena, rapaz. Sensacional. Equipe Thunder. Equipe Thunder, que é... Agora vamos... Ó. Última etapa. Ó, faltou Peg Nitro na dois ou três. Puxa, o que eu vou fazer, então? Peg Nitro na dois ou três. Consegui completar. Peguei Nitro na dois ou três. Agora, última façanha do Senna. No modo carreira. Termine em terceiro ou melhor. Use quatro nitros durante a corrida. Faça uma largada perfeita. QP de Portugal. E vou pegar esse modo velocidade aqui, que é muito legal. Não tinha pego ainda o carro. Anda. Carro, voa. Largada perfeita. Vamos lá. QP de Portugal. Largada perfeita foi. A minha curva tem que dar aqui para misturar, por dentro do mito, uma retinha, vamos dar um litrinho aqui e acaba com o comando, aqui essas maldinhas, Opa, sai da frente, nada bem que esse jogo não tem, eu acho que tem que usar 4 minutos durante toda a prova, Opa, o que foi roda com roda, Vou pegar um nitro aqui, vou pegar um logístico, nitro e tirar uma volta, já cheguei nas maquilada, agora se falta o Proust, passou a cena incrível, o Proust vai tentando ali, é cena! Todo mundo sabe quem você é, missão concluída, vamos ver agora o que vai acontecer, capítulo 1, 100% completo, troféu de ouro, 3 de 7, façanhas de cena, 21 de 21, olha que top, é nóis! Vamos agora avançar! Lótus superando limites, rapaz, que animal! Superando limites depois com a Lótus, nós vamos para um próximo vídeo pessoal, se você gostou desse vídeo aí, se inscreve, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e vem comigo, vamos nessa para o próximo vídeo! Depois! Tchau pra vocês! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!